foi uma cirurgia bem simples, foi a retirada da placa que eu tinha entre o tornozelo e a Silva, e está tudo bem, estou andando normal, como se nada tivesse acontecido. Eu estava bem, quando eu vim para o Timonense, até mesmo quando eu estava lá na França, estava bem, estava me recuperando, mas só que infelizmente, no jogo contra o Estoril, no finalzinho do jogo, eu levei uma pancada, acho que é uma entrada até maldosa, no meu ponto de vista, onde eu levei um chute na perna que eu fiz a cirurgia, e com impacto afetou. Quando aconteceu a paragem do campeonato, acho que a maioria dos clubes começaram a treinar em casa, com seus preparadores físicos, passando exercícios, tudo, e aquilo foi diferente, e eu fazia aquilo que eu estava fazendo no Brasil, com o meu fisioterapeuta, os exercícios, até mesmo aqui acompanhado do nosso fisioterapeuta. Mas aí eu tinha, de todo jeito, eu tinha que fazer essa retirada da placa. Então, agora que eu retirei a placa, estou normal, já falei com ele, com o meu físio, e já para a semana, já começa a fazer um trabalho com ele em específico. Acho que até foi um pouco tarde, mesmo quando foi para ter a taça lá, os jogos da taça, aquilo não tinha ambiente nenhum para fazer, para ter a realização dos jogos. mas somos funcionários, somos jogadores, somos pagos, e temos que fazer o que eles pedem. Mas desde mesmo quando teve a taça, quando aconteceu tudo isso, até um pouquinho antes da taça, que ficou naquela dúvida de ter os jogos ou não, eu acho que ali já tinha que ter parado, porque acho que os jogadores não tinham condições nenhuma. Acho que a cabeça, isso afeta bastante, com medo de entrar dentro de quadra, com medo de apanhar esse vírus. no começo ali é tudo bonitinho, ninguém dá a mão na hora de começar o jogo, mas depois a hora que começa o jogo vai ter sempre o contato, na hora que marca a gol todo mundo comemora, todo mundo abraça. No final do jogo aconteceu a mesma coisa, todo mundo cumprimentando o adversário, então foi muito mal. Acho que devia ter parado, acho que isso é, a gente tem que abraçar essa causa aí, ficar em casa. Como diz um cantor lá do Brasil, a gente tá que nem pintinho, sabe? Quando acende a luz, acorda pra comer, e quando apaga a gente dorme. E eu tô sendo assim, inclusive até ganhou um pouco de peso aí, porque não tem como, né? Por mais que você treine em casa, tente fazer qualquer coisa, mas não dá, não tem jeito. A memória que eu tenho, meu, são momentos incríveis, eu tive muitos momentos felizes dentro do clube, né? Vestindo a camisola do esporte, e o que fica é o carinho, é o carinho que eu vejo é dos adeptos comigo, né? Até hoje, e isso daí eu acho que é o título mais importante, é você ganhar esse carinho e o respeito é dos adeptos, né? É claro que eu fiquei um pouco chateado também de não ter saída do, de ter saída é do esporte, não ter ganhado a UEFA Campo, né? Tive duas chances, e esse título aí, né? Ficou, deixei escapar, né? E fui ganhar justamente com o Cairate aqui em Lisboa, né? Então, mas tem boas, vou guardar o esporte com muito carinho dentro do meu coração, são momentos que eu vivi ali que jamais será esquecido. eu fiz de tudo para poder regressar em 2017, 2018, né? Eu tinha uma proposta muito boa do Cairate, né? Com valores, assim, muito acima daquilo que o esporte tinha me oferecido, mas eu quis voltar porque eu queria fechar, né? Fechar a minha história dentro do clube, colocar um ponto final, queria voltar também para poder estrear no pavilhão, né? Então, deu tudo certo, deu tudo certo, apesar de não ter corrido tão bem no começo, né? Porque eu vi ali coisas ali que não me agradou, aí as coisas foram acontecendo, acontecendo, é claro que eu não tive no meu melhor momento, no meu nível que todo mundo está acostumado a ver, mas por conta de as coisas que aconteceu por fora, mas isso tem que deixar de lado. Acho que consegui, na medida do possível, fazer o meu melhor, tentei honrar da melhor maneira possível o escudo do esporte e fui muito feliz e saí ali do clube como o único jogador a jogar cinco finais e ganhar cinco. Então, isso para mim é muito gratificante e estar na equipa do século do esporte, depois estar na década, na equipa da década, então isso para mim é muito gratificante. É só vivendo isso para poder falar, poder falar. Foi o que eu falei, muitos jogadores também na final em Lisboa da UEFA que eu estava com o Cairate e o pessoal da minha equipa viu o que os adeptos fizeram por mim a gritar meu nome e tudo. Aí o jogador Lucaian falou, olha, eu joguei com muitos jogadores, com muita estrela, mas eu nunca vi nada disso. Nunca vi um jogador ser tão acarinhado como você aqui. Depois até o Wilde também, quando estava no Barcelona falar dos adeptos que nunca tinha jogado um jogo daquele ali com tanta gente no pavilhão. Então, e o derby tinha que ser uma final de UEFA e esporte do Benfica. Aí sim seria. Aí tinha que ser no estádio. Quando cheguei em Lisboa, eu fiz todos os tratamentos, todos os exames, eu passava tudo para o clube, mandava tudo, as fotos, mostrava, estou indo fazer fisioterapia, olha, estou indo fazer isso. Mostrava tudo, ele estava por dentro de tudo. Só que, infelizmente, cada um tem a sua consciência, o presidente teve a consciência dele, de achar que eu que abandonei o clube. Aí eu falei, como que eu vou abandonar um clube estando lesionado? Isso é... E aí? Aí foi o que aconteceu, me abandonou, não me pagou, né? Tive que pedir ajuda para alguns amigos do esporte, caso que o Marcão que me ajudou também nesse momento. Tive que vender algumas coisas minhas, tipo os meus relógios, essas coisas, para poder ajudar na cirurgia. Eu fui para o Brasil em outubro. Aí de outubro até dezembro, eu fiquei me oferecendo para alguns clubes e estava mesmo muito difícil, mesmo muito difícil. Parecia clube que queria pagar mixaria, tudo. Falei, meu, tá louco, tudo que eu fiz em Portugal, o nome, o nome que eu criei e ser tratado desse jeito, aí eu fiquei mesmo muito baixo, fiquei muito mal. Até pensei em parar de jogar por conta disso. Aí foi que apareceu o Portimonense. Aí o Portimonense abriu as portas, foi que eu falei, não vim para o Portimonense por causa de dinheiro, eu vim mesmo para poder voltar a jogar, para poder voltar a estar na minha, a estar no cenário, porque eu estava apagado em 2019, praticamente não fiz nada.